Vou escrever um número, depois vamos pensar na forma de dizer, ou melhor, escrever esse número. Então, vou escrevê-lo. Tenho de resistir à tentação de o dizer, por costumir falando enquanto escrevo. Mas desta vez não vou fazer isso. Desta vez não vou fazer isso. Há várias formas de dizer este número. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem fazê-lo sozinhos. Talvez nem seja necessário pararem-no. A primeira coisa que dá logo nas vistas é o facto de termos 20 mil e depois mais qualquer coisa. Então, talvez devamos escrever isto. Temos 20 mil, 20... Não, primeiro vou escrever em números, para poder decompor o número. Temos 20 mil e, para além disso, o que temos mais? Temos 5 décimas. Esta é a casa das décimas. Então, podemos escrever isto assim. 5 décimas. 5 décimas. Depois temos 0. 0 centésimas. Vou escrever na casa das centésimas, para não lhe perdermos o rastro. E, por fim, temos 7 milésimas. Esta é a casa das milésimas. Então, podemos escrever assim. Mais 7 milésimas. Se quisermos escrever o que acabei de dizer, fica... 20 mil e 5 décimas. E 5 décimas. E 7 milésimas. E 7 milésimas. Bom, mas esta não é a única forma de dizer isto. Outra forma de o fazer consiste em tentar juntar as 5 décimas e as 7 milésimas em termos de milésimas. Vamos lá pensar. Podemos escrever isto assim. Voltamos a ter 20 mil. 20 mil. Mas, em vez de 5 décimas e 7 milésimas, vamos escrever as 5 décimas em termos de milésimas. E a forma mais fácil de o fazer é multiplicar o numerador e o denominador, ambos, por 100. Neste caso, teremos 5 décimas é o mesmo que 500 sobre mil. E as 7 décimas... Ah, desculpem. As 7 milésimas. Continuam a ser 7 milésimas. Estes dois números combinados ficam 507 sobre mil. 507 sobre mil. Então, podemos dizer este número assim. 20 mil e 507 milésimas. Vamos escrever isso. Podemos dizer que se trata de 20 mil e 507 milésimas. 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 Isto é 1 sobre mil. Enquanto isto, mil representa 1 milhar. Então, temos 20 milhares. Que é esta parte do número e 507 milésimas.